Nossa, tá vendo como é grande a área verde? Esse monte chama-se The Peak, ou Pico, né, tradução. Ou Victoria Peak, né, tem vários nomes, caminhar aqui por fora. Olha o formato desse aqui, é o mini The Unique lá, hotel de melancia de São Paulo lá, bem vagamente lembra. Se você quiser subir ali, é uma vista, sei lá, alguns metros a mais do que a gente está, você tem que pagar extra. Meu Jesus amado, essa é a vista real de Hong Kong, hein, amor? Acho que quando a gente fala de Hong Kong, a gente não é uma dessa. É isso que a gente pensa. Gente, vamos virar com calma aqui. Olha isso. Nossa. Que louco. E aqui está aquele hotelzão. Olha que louco. Gente, esses prédios futuristas são incríveis, né? Ele é gigante. Olha a montanha lá no fundo. Digno de cartão postal aqui, né? Ó. Meu Deus. Aqui a gente consegue ver o porto, que é o porto principal aqui, é um porto muito importante. A China quer porque quer dominar esse porto, vocês sabem. Tá querendo. A gente vê também aqui a maior torre de Hong Kong, que é aquela granola lá, ó, quase 500 metros. E esse edifício, se eu não me engano, chama edifício central, que é um ícone também, muito bonito. E aí... E aí... Obrigado.